Olá amigos do Conquista e Resultados Esse vídeo aqui é para esclarecer uma dúvida que muita gente me pergunta que é quanto tempo que a câmera Canon SL2 grava ininterruptamente ou seja, grava dando o start até quanto tempo que ela grava-se direto Muito bem, eu já fiz um vídeo anterior aqui falando sobre baterias você pode clicar aqui na descrição e ver esse vídeo onde eu também já falo sobre isso, mas eu vou esclarecer melhor essa câmera grava por aproximadamente 29 minutos e 59 segundos ininterruptamente ou seja, 30 minutos basicamente ela grava direto terminado esse tempo você tem que novamente apertar o botão de gravação ou botão REC que fica na parte de trás da câmera e iniciar a gravação um grande detalhe que o pessoal deve observar é o seguinte se você estiver utilizando um cartão do tipo SDHC a câmera vai dividir os arquivos de vídeo em vários pedaços à medida que se atingir 4 GB então atingiu 4 GB a câmera para gravação automaticamente inicia uma outra que vai atingir até 4 GB e assim por diante então vai sendo sucessivamente atingindo 4 GB se você estiver utilizando um cartão SDHC se você estiver utilizando um cartão do tipo SDHC a câmera então vai gravar direto, ou seja, sem interrupções lembrando também que tempo de gravação vai variar da duração da sua bateria vai variar também a capacidade do seu cartão e tudo isso aí, bateria e cartão, se você quiser saber mais sobre bateria e sobre cartão é só dar uma olhada na descrição ou dar uma olhada nos cards que eu estou deixando aqui ou dar uma olhada na tela final desse vídeo, no finalzinho desse vídeo eu estou deixando dois links para esses vídeos, ou seja, um vídeo sobre bateria onde você vai saber tudo sobre bateria e um vídeo sobre cartões onde você vai saber tudo sobre cartões, ok? então só para refrisar, a Canon SL2, assim como boa parte das câmeras da linha Rebel filma ou grava ininterruptamente, ou seja, de forma direta por aproximadamente 29 minutos e 59 segundos, perfeito? espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o like, não esquece de se inscrever e também de conferir os links que eu falei aí na descrição forte abraço a todos e até o próximo vídeo, muito obrigado